Olha só, eita, posiciona ainda tá insano, o Stark começa a bater no Lorde, começa a bater no Lorde, bate no Lorde, tá por ali o Nyx fazendo homing ali pela lateral ali no Lorde, o time da Line, ela não consegue contestar porque o time da Demis tá muito forte, tá vendo aí que eles dominaram totalmente o mapa e eles vão fazendo uma calma ali que você não tá entendendo E aí eles vão fazendo, vai batendo aí no Lorde, Lorde dos 12 minutos, o Stark vai batendo, o Nyx vai fazendo a homing, o time que tá por ali protegendo e eles vão fazendo esse Lorde com tranquilidade, o Lorde dos 12, o famoso pai do Hylus, né, e aí eles conseguem fazer Olha só, o Hylus, olha só, pai do Hylus, tá avançando pela midline, o DMX tá ali, bom posicionamento, começa a avançar, vai batendo a torre, começa a bater ali com o machado do Mutunzinho, né, bate na torre, entra o tanque ali e vai fazendo um ômega ali, o Luiz é Stark, o Luiz é... vai bater, vai bater, é o GG, é o GG GG Eeeeee Eeeeee Meus amigos Que insano Meus amigos, que insano